O verão exige uma série de cuidados com o nosso corpo e a saúde E os nossos olhos merecem uma atenção especial São cuidados simples, mas necessários para evitar qualquer problema com a saúde ocular É extremamente importante proteger os olhos dos raios ultravioletas do sol E essa proteção é feita de que forma, Thais? É feita através de óculos de sol, óculos de sol que tenha, filtro UV Não somente o óculos de sol, mas também chapéus, bonés E é importante frisar também que o raio ultravioleta do sol é refletido na água do mar É refletido na areia, é refletido no asfalto Então mesmo que você esteja em uma sombra, o óculos de sol vai filtrar esse raio refletido O óculos de sol, a única garantia que você vai ter que o óculos de sol Ele tem essa proteção, é quando você realmente compra o óculos num lugar de confiança Porque existem óculos que são óculos escuros, mas na verdade ele não tem o filtro UV Então nesse ponto é melhor você ficar sem usar o óculos do que você usar um óculos desse tipo E transeuntes e banhistas já seguem as dicas do especialista E não abrem mão de utilizar os óculos de sol e os chapéus Bem, é como você já está vendo aqui, a gente tem que usar o óculos, usar um chapéu também para proteger E assim, se cuidar sempre, né? Está sempre protegendo, colocando um óculos também, uma lente de qualidade Também você não pode estar usando qualquer óculos que aparecer aí, né? Vendendo sem, né? Um devido cuidado com as lentes É, deixar ela com viseira, um óculos com proteção UVB, que é importante Para evitar que futuramente ela tenha problemas com relação à visão Então, basicamente isso É nessa época que costuma acontecer epidemias de conjuntivite Já que as altas temperaturas favorecem a multiplicação dos micro-organismos responsáveis pela doença Essa estação do ano, que é o verão, é uma estação que é convidativa para poder proliferar esses vírus E como é uma doença contagiosa, a gente tem que, como é que adquire? É através do contato, então é um contato direto Não é muito pelo ar, e sim pela mão Então, sempre que a gente for pegar no olho, lavar a mão Porque uma pessoa pode estar com conjuntivite, por exemplo, viral Pegou ali na maçaneta do ônibus E aí você vai pegar também na maçaneta do ônibus e coloca a mão no olho Você automaticamente já adquire essa conjuntivite Sem falar também na imunidade Então, sempre se alimentar bem, descansar Para poder o próprio organismo combater o tipo de conjuntivite O mais importante, quando você tem os sinais da conjuntivite, Thaís É você procurar um profissional Para poder ele identificar qual é o tipo de conjuntivite que você tem E tratar da maneira correta Após as dicas, é hora de aproveitar o verão E curtir a estação mais quente do ano, cuidando da saúde Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto